A Reserva Nacional do Inhaça é muito vasta, são 42 mil quilômetros quadrados. Apenas em Cabo Delgado, na secção oeste, são 5 mil e 400 quilômetros quadrados. A Reserva Nacional do Inhaça é a maior área de conservação de Moçambique. Tem fona selvagem, paisagens e habitats únicos em Moçambique e na África. O potencial da Reserva do Inhaça é incrível, mas para o desenvolver temos que nos comprometer com força e vontade a proteger a nossa reserva. Temos que lutar contra a caça furtiva e salvar a população de elefantes. Temos que proteger os nossos animais, as nossas plantas, as árvores, as águas. São os recursos da manhã para o nosso crescimento. Conservação, turismo, exploração local sustentável dos recursos naturais devem ser as nossas prioridades. Nós, os fiscais da Reserva Nacional do Inhaça, estamos no terreno para proteger a flora e fauna. Nós aplicamos a lei. A Reserva é gerida pelo governo moçambicano e a WCS. Também tem operadores como o Cambago. Isso dá emprego às comunidades locais. Traga, acampamento, estradas e muito mais. Nós, a comunidade, temos muita vantagem da Reserva. Temos emprego. Temos 20%. Temos gota de caça. Temos projeto. A Reserva é responsabilidade de todos nós. A Reserva é responsabilidade de todos nós. Usivishane na dola, wana kuchora, ucheza kwenye misitu, imepipo maravuku. Usivishane na dola, wana kuchora, ucheza kwenye misitu, imepipo maravuku. Baza wa mekipanga, juya magia udongo wangani, na kukumbucha mwenzangu, serekali ya inapizani. J.B. ya mekipanga, juya magia udongo wangani, na kukumbucha mwenzangu, serekali ya inapizani. Yanu vibayo kishikwa, uke wakuwa tutu nyumbani, wata lilewa nanani, maisha umeatia kizani. Yanu vibayo kishikwa, nduku rafiki mama nyumbani, atalilekwa uchombwa kipunguka uzazi mwioni. Samosi uwe temo, wala suala, sungu kila kukicha na umiza kitu kwenye miswala. Samosi uwe temo, wala suala, sungu kila kukicha na umiza kitu kwenye miswala. Serekali ya tu kuwa makini, tutuze wa nyama wetu, wanaifazi ndio huzo, gauchumi mchi yetu, wangubwa kiruka na nege. Ufanya patroza ngani, wamegundua makosa, ujaneleze kiundani. Wampiga manufu, ukateji wa miti jamani, na kubakisha visiki jifazina ya chajwani. Kuna wanyama wengine, wazo wei kukajwani, hiyo ni miti majomba na majani ufanya chakula. Kuna wanyama wengine, wazo wei kukajwani, wana yu miti majomba na majani ufanya chakula. Osipitala tashule na barabara, ifazi na usika, tusi uwa nyama kia zarazara, uchumi tuka ushusha. Osipitala tashule na barabara, ifazi na usika, tusi uwa nyama kia zarazara, uchumi tuka ushusha. Namibia wa miendelea, ifazi utuza vizuri, malezi bora kwa wanyama, wajatembu pagana wea. Kenye wa miendelea, ifazi utuza vizuri, matuzo bora kwa wanyama, wajatembu pagana wea. Asamosi uwe tembo, wala swala, mzungu kila kukicha na umisa kichwa kuhiri swala. Asamosi uwe tembo, wala swala, mzungu kila kukicha na umisa kichwa kuhiri swala. Asamosi uwe tembo, wala swala, mzungu kila kukicha na umisa kichwa kuhiri swala. Asamosi uwe tembo, wala swala, mzungu kila kukicha na umisa kichwa kuhiri swala. Nambamuja alilangwe ngupande, kusawa machombele, kuwita za manyasa na umisa kuhiri swala. Kusawa machombele, kuwita za manyasa na umisa kuhiri swala. Kusawa machombele, kuwita za manyasa kuhiri swala. Kusawa machombele, kuwita za manyasa kuhiri swala. Obrigado.